Veja, nesta edição, elevados do entroncamento são inaugurados e devem dar mais fluidez ao trânsito da capital paraense. Emissão da primeira carteira nacional de habilitação terá simulador de direção. Seleção para curso de formação integrada do IFPA está com inscrições abertas. MEC divulga a primeira lista dos aprovados na primeira edição de 2014 do Sisu. Dom Aranis João Tempeste é nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Caminhada pela paz marcadista do Aldi Luta pela Vida. E muitas homenagens marcam os 398 anos de Belém. Hoje é segunda-feira, 13 de janeiro, e Nazaré Notícias já está no ar. Olá, a edição do Nazaré Notícias desta segunda-feira começa falando das mudanças no complexo do entroncamento em Belém. Neste final de semana, dois elevados foram inaugurados e abertos. A expectativa é que a obra melhore o trânsito de veículos, já que a área vive em constantes engarrafamentos. Foi liberado o conjunto de elevados do BRT no entroncamento em Belém. As orientações da via foram feitas por agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana, DETRAN e Polícia Rodoviária Federal. Da forma como ela está, considerando o sofrimento da população, que é muito grande, como vocês podem ver, nós resolvemos, nós, em caso, o prefeito de Belém resolveu dar isso de presente para a cidade, que é a oportunidade de logo já começar a utilizar as pistas do elevado e, com isso, dar fluidez ao trânsito já. Pelo menos isso aí a gente já conseguiu sair desse sufoco. Por volta de meio dia, o prefeito de Belém, ele fez a primeira liberação do trânsito complexo de entroncamento. Liberação essa, que é do sentido Almirante Barroso até Augusto Montenegro. Foi a primeira liberação. E, após isso, nós vamos fazer a liberação da segunda alça, que deve ser a alça de acesso da Augusto Montenegro até Almirante Barroso. E aí, sim, nós vamos dar início à primeira liberação de uma alça do elevado, que é a alça da BR-316, que dá acesso tanto a Piróvis Cabral como ao retorno à própria BR-316. Todas essas liberações terão um intervalo entre elas de 40 minutos para observação. E, assim, nós vamos fazendo o restante das liberações. O complexo viário volta a interligar as principais vias de acesso à cidade de Belém. Com trânsito de veículos constantes, como nesta área, aconteciam muitos acidentes envolvendo pedestres. Há uma sinalização fora do complexo do entroncamento para evitar esses acidentes e atender a população. A área de pedestres foi posicionada um pouco mais à frente, no Augusto Montenegro, em frente a um colégio que nós temos, tem o semáforo, tem a faixa sinalizada, no qual essas pessoas serão orientadas, a partir de hoje, a utilizar aquela área. Os condutores devem ficar atentos para as mudanças no trânsito a partir da liberação dos elevados. Agora, o motorista que trafegar pela Avenida Almirante Barroso e quiser ter acesso à Avenida Augusto Montenegro vai ter que dobrar à esquerda na pista construída por debaixo do elevado. O acesso para a BR-316 poderá ser feito pelo túnel ou pela pista lateral. A Avenida Almirante Barroso não terá opção de acesso para a Avenida Pedro Álvares Cabral e, caso o condutor tenha que voltar para a Almirante Barroso, não terá retorno pelo elevado. O motorista que estiver na BR-316 no sentido Belém, o acesso para Pedro Álvares Cabral e o retorno para o sentido contrário da BR será feito pelo elevado com sinalização que indicará onde o condutor deve dobrar. O acesso para a Avenida Augusto Montenegro será feito pela pista da direita. Já a ligação com a Almirante Barroso será feita pelo túnel. Os motoristas que vierem pela Pedro Álvares Cabral e quiserem ter acesso à BR-316 ou à Avenida Almirante Barroso não usarão o elevado, mas se o condutor trafegar pela Augusto Montenegro ou retornar para Pedro Álvares Cabral, vai ter que usar o elevado do entroncamento. O retorno para Augusto Montenegro vai ser através do elevado e o acesso da Augusto Montenegro para a BR-316 também, mas o acesso a Pedro Álvares Cabral ou à Almirante Barroso não. Com o elevado, retorna a mão dupla em toda a Avenida Pedro Álvares Cabral. A Avenida Tavares Bastos também terá sentido duplo de volta, inclusive no trecho do conjunto do BASA, a partir da próxima quarta-feira, dia 15 de janeiro, onde será construído um retorno para o acesso dos motoristas que saem de São Brás para a Avenida Pedro Álvares Cabral. E falando em trânsito, a partir deste ano, quem iniciar o processo para a emissão da primeira carteira nacional de habilitação vai precisar passar por um simulador de direção. O equipamento necessário deverá ser adquirido pelas autoescolas. O equipamento pode custar em torno de 30 mil reais e só empresas homologadas e certificadas pelo Denatran estão autorizadas a comercializá-lo. As cinco aulas no simulador são obrigatórias e antecedem a fase das aulas práticas de trânsito. O procedimento deve ser realizado na própria autoescola. O principal objetivo desse equipamento é preparar melhor o aluno para ser um futuro condutor. Então, no momento que ele faz as aulas do simulador, o instrutor vai ter a noção de quais são as infrações que aquele aluno está cometendo, vai ter a noção de onde ele está errando, para quê? Para que após as aulas do simulador, quando passar para as aulas práticas, esse instrutor possa fazer a parte pedagógica de uma maneira mais efetiva. O simulador pode entrar ao mesmo tempo que o aluno for fazer a legislação, ele pode fazer a legislação concomitantemente com o simulador, ou logo após, desde que antes das aulas práticas ele tem que ter feito a fase do simulador, antes de receber a licença aprendizagem, que é justamente aquela carteirinha que você vai fazer as aulas práticas na autoescola. Pela determinação que está na resolução 444 de 2013, quem iniciou o processo no ano passado e pretende concluir este ano, vai precisar fazer o teste. Onde que vai entrar o simulador? Somente na categoria B de bola, que é carro, tá? Então, como é que vai funcionar? Se você for tirar uma primeira habilitação na categoria B, você vai precisar do simulador. Se você for adicionar a categoria B, você vai precisar do simulador. Ou se você for ter que fazer uma reabilitação na categoria B, também vai precisar. Exceto nos casos daqueles condutores que precisam de carro adaptado, que isso vai ser regulamentado posteriormente pelo CONTRAN. Funcionando como uma espécie de videogame, o simulador vai apresentar ao aluno de trânsito situações reais, como a presença de pedestres e sinalizações adversas. Por ter um custo elevado e exigir um espaço físico especial, as autoescolas de Belém ainda não possuem o equipamento, nem mais prazo para se adequarem. Na verdade, nós já estamos fazendo levantamento e já sabemos que várias autoescolas já pediram o equipamento, estão aguardando apenas chegar o equipamento nas autoescolas. E como essa fase do simulador vai entrar, não é no início do processo, e sim da metade para o final, a gente acredita que não vai influenciar muito, para passar por essa fase, até porque é o tempo que chega o equipamento, é o tempo que o aluno que iniciou o processo agora em janeiro vai chegar nessa fase do simulador. O preço do metro quadrado no estado do Pará terminou 2013 mais barato, de acordo com dados do Índice Nacional da Construção Civil, divulgado pelo IBGE. O preço da medida no Pará foi o 11º mais baixo do país. Na região norte, o menor preço é o do Pará, custando R$ 846,40. Apenas oito unidades da federação registraram deflação no valor em 2013. O Pará apresentou a segunda queda menos acentuada do Brasil. O resultado foi confirmado mesmo após a alta de 0,45%, identificada em dezembro de 2013, no custo do metro quadrado dos imóveis paraenses. O estado da região norte com maior valor de metro quadrado foi o Acre, com R$ 950,89, seguido de Roraima e Rondônia. Nosso assunto agora é educação. O prazo de inscrições para o Programa de Residência Médica da Universidade Federal do Pará termina no próximo dia 24 de janeiro. As vagas são para os hospitais universitários João de Barros Barreto e Betina Ferro de Souza. As inscrições são realizadas somente via internet, no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA. A prova objetiva será aplicada no dia 9 de fevereiro. E a Universidade do Estado do Pará prorrogou até hoje o prazo para inscrições para a seleção unificada aos programas de residência médica do Estado. As datas de homologação das inscrições e a entrega do cartão de inscrição serão feitas no dia 24 de janeiro. E falando em inscrições, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará abriu vagas para os cursos de formação integrada. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. Larissa, ao todo, são 385 vagas em 11 cursos só no campus de Belém. O diretor de ensino do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do Estado do Pará, o Enzo Roberto, vai explicar para a gente como vai funcionar esse processo seletivo. E é feito pelo site? Sim, toda a inscrição é feita pelo site. Há um link no site do Instituto, mas o site que acontece, a inscrição, é o site da FADESP, www.fadesp.org.br. Agora eu queria que o senhor explicasse um pouco o que são os cursos integrados. Como é que funciona essa nomenclatura? A educação profissional, ela se divide em dois tipos. Se divide nos cursos em que o aluno faz o ensino médio em outra instituição e faz as disciplinas técnicas aqui e aquele que ele faz todas as disciplinas aqui na instituição. O curso médio integrado, ele faz a formação geral e ele faz a formação profissionalizante, uma contribuindo para a formação da outra. Ele tem que cumprir todos os quesitos do currículo de maneira integrada. Nós temos os cursos na área de indústria, como por exemplo a mecânica, a eletrotécnica. Nós temos os cursos ligados a serviços, como eventos, informática, curso de telecomunicações, segurança no trabalho. Então são 11 modalidades abrangendo as mais diversas áreas de atuação. Todas estipuladas pelo catálogo nacional de cursos do MEC. Cada campus tem o seu processo seletivo, eles vão acontecer conforme a programação do campus, então também terão datas diferenciadas para modalidades, cursos diferenciados. O nosso especificamente vai acontecer no dia 16 de fevereiro. Então dia 3 de fevereiro se encerram as inscrições e aí sai o resultado, o aluno, o candidato recebe o local que ele vai fazer a prova. Todas as provas ocorrerão no dia 16, mas nem todas ocorrerão aqui no campus. Como é grande o número de candidatos, há prédios que serão utilizados também para essa realização da prova. O quesito para cursar o curso médio integrado é ter concluído o ensino fundamental. Existe uma legislação que ampara aquele que fez o ensino fundamental em escolas públicas, que ele não precisa pagar a taxa de inscrição. A taxa de inscrição está em torno de 30 reais e ela é paga diretamente na conta da escola. Existe sistema de cotas aqui no IFPA? Sim. A instituição adota o sistema de cotas. Essas cotas estão no edital, a quantidade de vagas para cada modalidade da cota. Existe a cota para as questões da educação, do ensino fundamental, da educação inclusiva. Todas elas estão definidas dentro do edital da instituição, publicado no site que nós falamos. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. O Instituto Carlos Gomes também abriu vagas. O calendário de matrículas 2014 começa hoje. Até o dia 24 de janeiro devem ser matriculados os alunos que já estudam no conservatório. As inscrições para os testes de musicalização para novos alunos com idades entre 7 e 19 anos ainda devem ser divulgadas. As aulas estão programadas para começar no próximo dia 5 de maio. Para mais informações sobre as matrículas, basta entrar em contato pelo telefone 3201-9467. O prazo para o sistema integrado de seleção unificada, o SISU, foi encerrado na última sexta-feira com mais de 2 milhões e 400 mil inscritos. Como cada candidato pôde se inscrever em até dois cursos, o sistema registrou mais de 4 milhões e 800 mil inscritos. Agora os candidatos aguardam o resultado da primeira chamada, que será divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação. Este ano, o SISU oferece mais de 171 mil vagas em 115 instituições de ensino superior. Quem for convocado deve fazer sua matrícula na própria instituição de 17 a 21 de janeiro. A segunda chamada acontece dia 27 de janeiro com matrícula nos dias 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro. Quem não for convocado nessas duas chamadas terá entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro para se inscrever na lista de espera. Segundo a Lei Federal de Cotas, este ano as instituições públicas de ensino superior devem reservar pelo menos 25% de suas vagas para alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública. Metade destas vagas será destinada a alunos com renda familiar de até um salário mínimo e meio. A outra parte será reservada a negros, pardos e índios, em divisão feita de acordo com as estatísticas do último censo da população brasileira feita pelo IBGE. E o Ministério da Educação divulgou nesta manhã a primeira lista de chamada dos aprovados na primeira edição 2014 do SISU. O resultado pode ser consultado pelo site sisu.mec.gov.br. Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 17, 20 e 21 de janeiro nas instituições de ensino que oferecem as vagas. A segunda chamada será divulgada no dia 27 de janeiro e a matrícula deverá ser feita nos dias 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro. Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas terão o período entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro para manifestar interesse em participar da lista de espera. O Papa Francisco anunciou ontem, após o Ângelo, os nomes de 17 novos cardeais de vários continentes, entre eles o acerbispo do Rio de Janeiro, Dom Arani João Tempesta. Dom Arani nasceu no dia 23 de junho de 1950 em São José do Rio Pardo, São Paulo. Religioso da Ordem Cisterciense, ele foi ordenado padre em 1974 e bispo da cidade paulista de São José do Rio Preto em 1997. Sete anos depois, em 2004, foi transferido para a Arquidiocese de Belém. Ele foi vice-presidente do Regional Norte II e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Educação, Cultura e Comunicação da CNBB. Foi membro dos Conselhos Permanente, Episcopal de Pastoral e Econômico da CNBB. Dom Arani é atualmente o presidente do Regional Leste I da CNBB. Em julho do ano passado, ele foi o anfitrião da Jornada Mundial da Juventude, que reuniu mais de 3 milhões de jovens no Rio de Janeiro e contou com a presença do Papa Francisco. Com a nomeação de Dom Arani, o Brasil terá 10 cardeais, 5 deles com menos de 80 anos. A cerimônia que receberá oficialmente o título de cardeal acontecerá no dia 22 de fevereiro, no Vaticano. E Dom Vicente Zico, a ser bispo emérito de Belém, que conviveu com Dom Arani durante todo o seu episcopado em Belém, falou sobre a nomeação do cardeal. A nomeação de Dom Arani como cardeal da Santa Igreja, primeiramente, é uma notícia há muito tempo esperada, uma notícia que faz jus aos méritos e ao trabalho de Dom Arani, não somente em Belém, mas no Rio de Janeiro. E posso dizer, da minha parte, a maior alegria em vê-lo honrado com a missão de cardeal da Santa Igreja. E, na minha alegria, conheço e sei do aplauso visível que, em toda a Igreja de Belém, em Belém e em todo o Pará, um aplauso verdadeiramente justo à pessoa de Dom Arani. Nós todos fazemos votos de que ele continue com saúde e continue realizando no Rio de Janeiro o belíssimo trabalho que vem já realizando desde o começo, com admiração, com aceitação e com o carinho do aplauso do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, pelo trabalho que vem realizando na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nesta manhã, Dom Vicente Zico foi homenageado pelo Pão de Santo Antônio. O Asserviço Emérito de Belém recebeu a comenda de sócio benemérito. Hoje, a entidade comemora 84 anos de fundação. Uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes, abriu a programação de aniversário. E você acompanha ainda nesta edição, Caminhada pela Paz, marca dia estadual de luta pela vida. E muitas homenagens marcam os 398 anos de Belém. Neste final de semana, muitas famílias ocuparam a Praça do Operário em Belém, no bairro de São Braz. Dia 10 de janeiro, foi celebrado dia estadual de luta pela vida e pela paz. Confira na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Pela praça, fotografias de pessoas que perderam as vidas de forma violenta. Fatos que deixaram e deixam todos os dias milhares de famílias sem um ente querido. Em 2005, Dona Nazaré perdeu o filho César. O rapaz de 30 anos foi morto por policiais militares dentro de casa. Olha, o meu filho era doente, ele era portador de esquizofrenia e ele teve uma crise, né? Então isso já era uma coisa corriqueira. Aí ele num gesto, ele bateu na boca do pai, né? Aí o pai saiu pra rua porque era por indicação médica, né? Ele saiu de perto que por ele mesmo ele se acalmava. E aí ele saiu pra rua e uma vizinha pegou, trancou o pai dele na casa, né? E aí, por aí ele se acalmou. E aí eles pegaram, ligaram pro CIOP, né? Dizendo que meu filho tinha matado o pai e tava matando a mãe. Aí a polícia veio, veio com tudo. A polícia militar me jogaram no chão e passaram pra dentro da cozinha e deram um tiro. Mas foi execução mesmo. Eles deram um tiro no pescoço do meu filho e no meio da coxa. E ainda por cima de tudo, eles pegaram... Eles foram na viatura, pegaram uma mochila. Aí a revolta é muito grande, sabe? Pegaram uma mochila, eu vendo tudo, tudo isso na minha frente. Eles pegaram uma mochila, botaram luvas na mão, pegaram uma faca. Cortaram o próprio policial, cortou o braço e colocou a faca na mão do meu filho. E depois pegaram o cadáver dele e jogaram dentro de uma rede e levaram embora. Jogaram no pronto-socorro, na pedra. E depois no Renato Chaves. Tipo como ocultando pra fugir do flagrante. Que seja feito justiça, eu quero clamar, sabe? Pós-justiça. Porque o meu filho era doente, ele não saía mais nem na rua, entendeu? Edilson perdeu o irmão Valdemir em outubro de 2010. É muito chocante o que aconteceu, né? Para que nunca aconteça e também para nunca que se esqueça aquele caso que aconteceu em 2010, por volta da meia-noite, dia do Ciro de Belém, dentro, vamos dizer assim, da sua própria casa. Meu irmão foi executado por um policial militar, vamos dizer também assim, despreparado. Meu irmão foi brutalmente assassinado pelo despreparado, né? Que diz que matou meu irmão por erro de execução. No dia 5 de janeiro de 2005, o promotor de eventos, Gustavo Russo, de 27 anos, foi morto por policiais militares após ter sido feito refém por um bandido em fuga. De lá para cá, esse dia tem sido marcado por ações de luta pela paz. E há dois anos, ele foi instituído como o dia estadual de luta pela vida e pela paz. Há dois anos, né, virou o dia estadual de luta pela vida e pela paz, né? Começo era um movimento tímido, só para marcar realmente a data. E hoje, a importância é trazer ações de cidadania para mostrar que é um movimento que está interessado pelo bem-estar comum de todo mundo e principalmente por defender a vida de todos e a paz. Durante todo o dia, aconteceram ações de cidadania. Seu Luiz gostou da ideia. Prevenir a nossa doença, as doenças que a gente tem, né? Principalmente que é a diabetes, pressão alta, né? Isso é muito válido, essa iniciativa. Esse ano, nós conseguimos trazer missão de carteira de identidade, certidão de nascimento, título de eleitor e aferição de índice, né? Crissemia e pressão. E, além disso, nós temos parceria com o Hospital Metropolitano de Belém, o DETRAN também e Corpo de Bombeiros, que vão dar palestra durante o dia. Trouxeram a equipe também para dar suporte, resgate, se acontecer algum problema com alguém que esteja aqui na praça, né? As ações do dia 10 de janeiro buscam estimular uma cultura de paz, um desejo de muitos belemenses. O que falta é a união, o que falta é a pessoa que está em casa, só assistindo a televisão, realmente ir para a rua. Porque, por exemplo, eu, eu perdi o meu companheiro, eu fui para a rua e eu continuo na rua. Mas as pessoas, realmente, a grande maioria só vai para a rua, para uma caminhada dessa, só coloca a cara quando ela passa por esse sofrimento. Então, esse, na realidade, acaba sendo o nosso grande problema. Neste domingo, Belém completou 398 anos. Vários eventos marcaram o aniversário. Eu acompanhei a programação e o dia começou com uma missa na Catedral Metropolitana. Vamos ver. Tradicionalmente, as homenagens pelo dia do aniversário de Belém começam com agradecimento. Na Catedral de Belém, o prefeito Zinaldo Coutinho, acompanhado de seus familiares e assessores, participou da missa em ação de graças pelos 398 anos da capital paraense. A gente fica feliz de poder estar hoje aqui e fazendo as inaugurações, entregando obras, serviços em áreas essenciais, como saúde, educação. Em síntese, nós fizemos muitas obras, mas certamente foi um início muito complicado, com muitos problemas e agora a gente tem tudo para deslanchar. 2014 haverá de ser um ano muito, muito promissor, com intensidade. A missa foi presidida pelo Serviço Metropolitano de Belém, do Alberto Taveira. Membros da Arquidiocese participaram da celebração. É o momento de nós nos abraçarmos, relembrarmos, como o Alberto falou, das nossas raízes, do momento de evangelização e rumo ao futuro, rumo a olhar a nossa cidade, o que ela precisa ser melhorada, o que ela precisa ser vivida dentro da alma e do coração de cada belenense para viver bem esses 400 anos. 400 anos de história, de vida e de graça de Deus, junto ao povo de Belém, nessa cidade maravilhosa. No dia do aniversário, até quem não é belenense faz questão de homenagear. Eu morava em Abaitetuba e vim morar em Belém. Então, é uma cidade que eu amo muito, preservo Belém. Então, é uma cidade para mim maravilhosa. Eu já viajei, já fui em outras capitais do Brasil, mas Belém, para mim, é a cidade mais bonita, é a cidade que realmente eu tenho um apreço muito grande. Aos 398 anos, a Arquidiocese se prepara para o Congresso Eucarístico Mundial, que acontecerá em Belém em 2016, durante os 400 anos da capital. Além das obras, dos serviços que a gente haverá de inaugurar com qualidade de vida para a nossa cidade, tem aquilo que eu diria que é o coroamento do ano de festejo do aniversário de Belém em 400 anos, que será o Congresso Eucarístico Nacional. E Belém vai se sediar com todo carinho, com a participação efetiva e intensa de todos nós, todos nós cristãos, eu em particular, por ser católico, mais intensamente ainda. E logo depois da cerimônia religiosa, personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade foram homenageados. A cerimônia aconteceu no quartel do Exército Brasileiro. 21 personalidades foram agraciadas com a comenda Francisco Caldeira Castelo Branco. A medalha representa o reconhecimento pelo destaque em prol do desenvolvimento de Belém. A qualidade mesmo, de alto nível, de diferentes ações dentro da nossa cidade. Do ponto de vista militar, do ponto de vista cultural, das instituições fortalecidas com a liderança da nossa presidente tribunal, do judiciário, do nosso procurador-geral do Ministério Público, do reconhecimento pela história e vida de um ex-governador Aurélio do Carmo, de um EMI lá na nossa Cezã, um homem que tem uma longa vida dedicada ao serviço municipal. Entre os agraciados, servidores públicos, militares, educadores e políticos. O conforto enorme do povo do Pará, há um homem que com 92 anos de idade, continua a amar essa cidade, desejar a prosperidade e êxito dos administradores. Para todos nós militares é muito importante essa homenagem, porque nós venhamos sempre participando em várias situações em prol da sociedade. Então, para mim, particularmente, é muito importante ser reconhecido nessa minha labuta de serviço diariamente. Durante a cerimônia, o destaque para a estudante Nicole de Oliveira, homenageada por ter as melhores notas em 2013 na rede municipal de Belém. O Zé do Zenaldo homenageou uma estudante, homenageei uma estudante, mas homenageei a estudante que melhores notas teve no ano na CEMEC. É a melhor aluna do município. Eu estou muito feliz por isso. A comenda carrega o nome do fundador do município de Belém e já foi entregue a centenas de personalidades. O que é o exemplo que tem que ser seguido? Uma sociedade evolui com os bons exemplos. Nós estamos acostumados, no dia a dia, sempre a nos chocarmos com as más notícias, com os maus exemplos que ganham notoriedade. Mas nós temos a obrigação de seguir os bons exemplos. E esses bons exemplos, eles têm que ser homenageados, que é para que eles tenham a visibilidade necessária para que a cidade evolua. A cidade só pode ser um ambiente aprazível, desenvolvido, justo e fraterno se ela tiver nos seus bons exemplos, referências para que contagiem a sociedade, para que contagiem a cidade. Então, os homenageados de hoje são pelo absoluto merecimento, absoluto merecimento, nas diferentes esferas de representação da nossa cidade. Ao final da solenidade, todos foram convidados a participar da inauguração da nova Praça da Bandeira. Apesar da chuva, o prefeito e os militares hastearam as bandeiras. Com essa inauguração, a praça, que antes tradicionalmente era conhecida como Praça da Bandeira, passa agora a receber as 27 bandeiras dos 27 estados da Federação Brasileira. E então passa a se chamar de Praça das Bandeiras. E dentro de todas as homenagens, a cidade de Belém também recebeu duas imagens sacras do século XVII e XVIII, que agora farão parte do acervo do Museu de Arte Sacra do Pará. A igreja de Santo Alexandre ficou lotada. As homenagens para Belém começaram com música clássica, através da pianista Ana Maria Haddad. A cerimônia promovida pela Secretaria de Cultura do Pará homenageou os 398 anos de Belém. O presente para a cidade veio em grande estilo. Duas peças sacras, uma Santana Mestra do século XVII e uma Nossa Senhora do Carmo do século XVIII, que agora passam a compor o acervo do Museu de Arte Sacra do Pará. Não só o Museu ganha, mas toda a cidade ganha, porque as duas peças foram adquiridas pelo Estado, as outras menores que nós compramos ou foram doadas, elas trazem com elas uma história, história da mística popular, história da religiosidade popular, história da religião, e da matriz sobre a qual Belém foi assentada, foi construída. E eu penso que esta história, que é viva, ela nos faz pensar não só o passado, mas o futuro, o que a gente pode construir a partir deste momento, deste lugar, desta ocasião. A cerimônia de entrega das peças contou com a presença do prefeito de Belém, Zinaldo Coutinho, que foi presenteado com a quarta edição do livro Belém da Saudade, com 114 novas vistas de postais antigos da cidade. Vai da quarta edição, revista e ampliada do Belém da Saudade, que eu entreguei o exemplar número 2 para o prefeito, o número 1 foi para o governador. A entrega de duas peças de grande importância cultural, peças extraordinárias, que agora fazem parte do acervo. As homenagens prosseguiram com a apresentação do coral Infanto Juvenil da Vale. Santa Maria E amanhã terminou com o tradicional bolo de aniversário no mercado do Veropeso. A festa reuniu feirantes, trabalhadores e quem passava pelo Veropeso. Todos queriam provar um pedaço do bolo. É muito gratificante, é especial. Eu acredito que todos que passarem pelo poder têm que fazer isso, sabe? Essa manifestação, comemoração, várias atividades aí para todo mundo, principalmente um bolinho desse gostoso. Esse bolo está delicioso, maravilhoso, tudo de bom. Alguns aproveitaram para encher as vasilhas e levar para casa. As minhas filhas querem, adoro! Obrigada! O bolo foi confeccionado pelas panificadoras de Belém. Para nós, panificadores, é uma satisfação poder fazer a doação desse bolo no aniversário de Belém, porque a própria população é a cliente das nossas padarias durante todo o ano. Então é uma forma da gente retribuir a cidade aos clientes e à população. No dia do aniversário, o bolo da cidade doado pelo Sindicato de Panificação. A cada aniversário, os sabores são uma grande surpresa. Este ano foram usados cupuaçu, bacuri, castanha do Pará, chocolate e doce de leite. Para fazer o bolo gigante, foram necessários mais de 2 mil ovos e 70 quilos de trigo. O bolo começou a ser fabricado na sexta-feira. Só hoje, às 4 horas da manhã do domingo, foi trazido aqui para o mercado do Ver o Peso, onde recebeu o recheio e o confeito, para então ser degustado pela população. Ao final, o bolo ficou com 22 metros e quem saboreou, adorou! Está uma delícia! Vem recheio de cupuaçu, doce de leite, maravilhoso! Parabéns Belém, parabéns para o Sindicato, que Deus fez a gente para Belém! O bolo de Belém no mercado do Ver o Peso é uma tradição mantida há 19 anos. Viva Belém! Parabéns pelos 398 anos! Temos uma longa caminhada, sobretudo para chegar em 400 anos, com a grande cidade que a gente pretende ter para Pará e para o Brasil. A programação do bolo de aniversário de Belém é realizada pela Coordenadoria Municipal de Turismo, com o apoio da Secretaria Municipal de Economia. É gratificante e é maravilhoso ver o amor e o carinho desse povo, querendo compartilhar cada momento desses 398 anos, rumo aos 400 anos de Belém. Essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho